Se você tem sinusite, você deve aprender a fazer esse tipo de lavagem aqui. Isso vai melhorar muito os seus sintomas, dor na face e lavar todo esse catarro preso aí dentro. Vem comigo que eu vou te ensinar passo a passo. Olá pessoal, sou o Dr. Mohamed Saada, otorrino-laringologista e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer a lavagem de alto fluxo e baixa pressão. É uma lavagem de alto volume com muita quantidade de soro que vai entrar dentro do nariz. Isso vai ajudar a inundar todos os seios da face e carregar todo aquele catarro verde amarelado que está preso dentro dos seios da face. Para quem está com sinusite, é um alívio imediato praticamente, sai muito catarro. O meu filho, quando está com sinusite, eu não dispenso mais esse tipo de lavagem. Esse tipo de lavagem ajuda muito. A quantidade que sai de catarro e o alívio que dá imediatamente é impressionante. Mas vocês devem ficar atentos a cada detalhe, a cada informação. Tem coisas que vocês podem fazer, tem coisas que vocês não podem fazer. Então anotem tudo direitinho, comece a fazer essa lavagem e depois eu quero que vocês comentem aqui para poder me dar um feedback. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês, você que não é inscrito ainda, clique aqui, se inscreve no canal. Temos muitos vídeos preparados com muito carinho para vocês. Clique aqui, se inscreve, ativa o sininho para poder receber todas as nossas notificações. Tem muito vídeo com qualidade sobre rinite, sinusite, ronca, pineia, enfim. Toda a área de otorrinolaringologia, nós temos já vídeo gravado para isso. E agora, bora para o vídeo mostrar para vocês como que faz essa lavagem. Lavagem de alto volume, baixa pressão. É um tipo de lavagem que agora está começando a surgir aqui no Brasil. Antigamente não era liberado para fazer a preparação e lavar o nariz. Só que nos Estados Unidos, isso já existe há muito tempo. E lá eles já fazem esse tipo de lavagem, começou a ficar gripado, começou a ter secreção nasal, já começam e não evoluem para uma sinusite propriamente dita. Eles não precisam, talvez, em alguns casos, tomar antibiótico. Esse tipo de lavagem funciona demais. Meu filho, quando tem sinusite, hoje em dia eu já pego esse frasco que é de adulto, aplico nele, lava todo o catarro, em dois, três dias ele já está bem melhor. Mas esse tipo de lavagem, ele melhora muito a sinusite, mas não elimina a necessidade de você passar por um profissional para ser avaliado, para ver o caso, para ver se realmente é sinusite. Mas eu vou deixar cada detalhe aqui para vocês. E agora, vamos ensinar como faz a preparação para poder lavar o nariz com esse tipo de solução. Aqui na verdade a gente vai usar um sachezinho de sal e água filtrada. Bora lá! Bom, então vamos lá pessoal. Vou ensinar vocês como que faz uma lavagem nasal com lavagem de alto fluxo. Então aqui é uma garrafinha que tem 240 ml, tá? E nós vamos encher isso daqui de água filtrada, tá? Ou pode ser a água filtrada fervida, se você conseguir fazer. Você pode deixar em uma temperatura morninha, que fica mais agradável para poder fazer a lavagem. Então, esse dispositivo ele vem com um canudinho que vai até o fundo, para na hora que você apertar, esse líquido sair e ir direto para o seu nariz. Então vamos lá! Vamos encher isso daqui com 240 ml. Eu estou usando aqui água mineral, tá? De garrafinha, que fica mais fácil agora para demonstrar. Mas se você tiver um filtro em casa, também pode ser feito. Então pronto. 240 ml, tá? Aqui, 240, tá aqui. 240 ml. E vamos colocar um sachêzinho de sal. Ele vem junto aqui. É um sachêzinho que tem sal e bicarbonato de sódio, para ajudar a não arder o nariz. Então vamos abrir. Com cuidado aqui. Vamos colocar. Ele é bem granulado. E agora você coloca isso aqui, aqui. Tampa o biquinho e chacoalha, até diluir todo esse conteúdo aqui. E agora está bem preparado isso daqui, com 240 ml, agora virou como se fosse um soro fisiológico. Pode perceber que não tem mais cristalzinho nenhum aqui dentro, está bem diluído. E bora fazer a lavagem. Preparado já a garrafinha, já com água filtrada, já com sal aqui, vamos direto para a lavagem. Então, como que é feito essa lavagem? Você vai inclinar a cabeça, tá? Colocar o dispositivo na narina de cima e inclinar para cá, para o soro sair pela outra narina. Você pode perceber que esse bico aqui é anatômico, então ele se ajusta bem. Inclusive, eu uso no meu filho esse tipo de bico e encaixa super legal. Você deixa essa saída aqui dentro do nariz e pode vedar. Então você coloca aqui e veda, tá? Não deixa meio solto. Não tenha medo, tá? Então deixa meio solto. Não deixa meio solto. Pode vedar. E se você colocar muito assim, não vai ficar legal. Se você fizer assim, também está errado. Muitas pessoas fazem assim. Você tem que deixar paralela a entrada do nariz. Então você deixa aqui e veda. Pode vedar, tá bom? Mas doutor, eu vou engasgar com esse soro. Vai descer para a minha garganta, vai para o pulmão. Não vai, fica tranquilo. O que você tem que fazer é vedar o fundo do nariz. Isso é intuitivo. Na hora que você coloca e aperta, é intuitivo. Ele já vai sair do outro lado, tranquilo. Você deve apertar com força? Não. Senão isso daqui vai incomodar o ouvido. Então vamos lá. Lá no fundo do nariz, pegar o cara rachado. Lá no fundo do nariz tem esse buraquinho. Se você coloca aqui e aperta com força, esse soro pode entrar aqui na tuba auditiva e você pode sentir incômodo no ouvido. Então não aperta com força. E outra coisa, você não deve assuar o nariz. Se você assuar o nariz, você também vai empurrar o soro que está aqui no fundo do nariz para o ouvido. E aí você pode sentir dor e pode dar otite. Então você faz... Eu vou mostrar para vocês passo a passo, com tranquilidade. Outra coisa, para você vedar o fundo do nariz, que é aqui, para ele não descer para a garganta, para ele entrar por um lado, voltar e descer por outro, você vai ficar de boca aberta respirando e só apertar que vai com tranquilidade. Então vamos lá. Você coloca de um lado, colocar aqui a bacia, tá? Você coloca aqui, veda e aperta. Vou ficar de boca aberta. Como sempre, bem salgadinho. É sal que foi aqui. Não assou o nariz. Limpa. Limpa. E puxa, tá? Se é só o nariz, ainda tem... Aqui já foi inundado com o soro, tá? Com essa solução que nós preparamos. Daqui a pouco vocês vão ver. Eu vou abaixar a cabeça, vai descer tudo isso daqui para a bacia. Agora vamos para o outro lado. Quando você aperta até onde não der mais, ele já vai até 120 ml. Ele já foi aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Já desceu certinho para 120 ml. Então você aperta, na hora que você terminar de apertar, é a metade. Aí entra ar e aí você vai para uma nova lavagem. Inclina para cá. Aí você seca. Puxa. E está pronta a lavagem. Ainda pode sobrar um restinho aqui. Se você inclinar, ele não pega. Você pode deixar reto e apertar. Ainda foi um pouco. Vocês estão percebendo agora? Minha voz está um pouquinho anasalada agora. Por quê? Porque todos os seios da face estão inundados com esse soro, tá? E daqui a pouco vai começar a drenar esse soro. Então, cuidado. Não assoa o nariz. Se você assuar o nariz, esse soro vai parar no ouvido, tá? É... O que mais? Ó. Presta atenção. Ó. Agora eu vou inclinar, ó. 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 Eu estou drenando dos seios da face. Perceberam que ainda está drenando? E daqui a pouco ainda vai sair mais. Então, nós inundamos... Ó a minha voz como parece de gripado. Por que está com voz de gripado? Porque esse soro está ainda dentro dos seios da face. E daqui a pouco ele vai drenar, vai drenar, vai drenar e vai eliminar todo o catarro. Eu não estou gripado, logo não vai sair catarro, tá? Ele vai eliminar só algumas impurezas que estavam aí durante o dia. Mas para quem está, vai sair uns tufos de catarro que vai aliviar demais, demais, demais. Isso ajuda muito. Então, quando a pessoa está com sinusite, são esses seios da face que ficam inflamados. Eu vou pegar aqui um demonstrativo. Quando que aparece a sinusite? Então, aqui é o seio da face normal, tá? Tem uma mucosa azulzinha aqui, que é representado... Está representado como azul, que é uma mucosa saudável. Quando você tem uma rinite, quando você tem sinusite, isso aqui inflama e fecha o seio da face. Só que o seio da face, ele produz muco o tempo inteiro. E esse muco vai sendo drenado, vai sendo drenado. Sugiro a vocês a assistir o vídeo sobre sinusite, que eu explico passo a passo como que acontece o processo de sinusite. Então, isso vai sendo drenado, não fica acumulado. Quando você fica gripado, essa mucosa aqui incha, fecha o seio da face, enche de catarro, e aí você começa com o processo de sinusite. Os cílios que fazem essa limpeza dentro do seio da face, eles paralisam. E aí acumula catarro, e aí você precisa fazer essa faxina. Como que você faz? Fazendo a lavagem nasal. O que mais? Muitas pessoas, quando começam a ficar gripadas, começam a usar antialérgico, antigripal. O melhor é isso daqui, lavagem nasal. Você vai drenar todos os seios da face, você vai lá fluidificar o catarro, você vai eliminar esse catarro. Conforme vai evoluindo, você vai ficando com o catarro amarelado, isso daqui vai te ajudar muito. Então, começou a ficar gripado, começa a fazer a lavagem. Tá numa crise muito intensa de rinite, faz a lavagem, porque os seios da face estão sendo fechados. E aí você vai lavar, 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 pra não deixar uma sinusite se instalar. Se a sinusite se instalar, o que você precisa? Aí vai precisar de antibiótico, pelo menos 10 dias, vai precisar de corticórdia, vai precisar de um monte de coisas. Isso daqui não substitui a consulta de um otorrino, tá? Então, o otorrino sempre é importante vocês estarem sendo avaliados, porque às vezes você pode estar comendo bola e não ser sinusite, pode ser outro problema, certo? Então, sempre uma avaliação não é dispensada. Mas, não tem contraindicação, compra esse tipo de frasco aqui, faz a lavagem e já agenda uma consulta com o otorrino. Quando você chegar, às vezes você está numa fase bem melhor, não precisa tomar mais nada e está tudo certo. E se persistir toda a inflamação, toda a infecção, o otorrino vai saber melhor o que fazer. Vamos ver se sai mais um pouco aqui de soro do nariz? Deixa eu ver aqui. Isso aqui pode sair daqui a pouco mais. Ó, ó. Estou sentindo que tem, mas daqui a pouco ele drena. Certo, pessoal? Então, é isso. Por que não podemos assuar o nariz também? Porque os cílios, eles fazem esse movimento e levam o muco para trás. Se você assou o nariz, você faz um movimento antinatural. Pequeno, se você tiver com muita vontade de assuar o nariz, você não vai assuar o nariz, você vai assoprar o nariz. Então, você vai pegar assim e fazer um movimento longo, que é... Do outro lado também. Isso aqui é soro que está saindo. E tem muco também junto. Isso aqui é normal. Então, você faz uma expiração longa, sem fazer força. Aí não tem problema, não vai dar problema no seu ouvido. Certo? Gostaram? Curtam, compartilhem. Esse vídeo pode ajudar muitas pessoas a não evoluir para uma sinusite. É importantíssimo ter esse tipo de frasco em casa. E normalmente ele vem vendido e já vem com vários sachês de sal preparado. Então, você não precisa se preocupar como que vai preparar, como que vai fazer. Põe água filtrada, põe o sachezinho, chacoalha, põe no nariz, lava e está tudo certo. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.